olá tudo bem então hoje eu vou fazer um bolerinho tá ele é tipo o estilo bolerinho colete ele é aberto a gente vai fazer em três partes tá então vai ser costas frente direita frente esquerda ok bom eu vou estar usando essa lã tá ela é 88 por cento de algodão e 12 por cento de nylon agulha compatível a esta lã a número 5 que é de 3 milímetros a número 7 que é de 4 milímetros eu vou estar usando esta número 6 de 3.5 milímetros ok ela tem 30 gramas 100 metros tá bom e lembrando que dependendo do modelo não dá pra aumentar nem diminuir né principalmente quando tem desenho tá bom eu vou começar pelas costas ok as costas é bem bem simples tá então aqui vou fazer 71 correntinhas ok feito aqui as correntinhas necessárias eu vou fazer uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular um dois três quatro aqui no quinto eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco eu vou pular aqui um dois três quatro aqui no quinto eu faço um ponto baixo eu vou fazer assim até lá no final ok então aqui eu fiquei com dois quatro seis oito dez doze quatorze argolinhas tá pra cada duas argolinhas a gente faz um desenho tá bom então a segunda carreira eu vou fazer aqui 123 correntinhas vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar dois pontos altos eu venho aqui na argolinhas eu venho aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas eu venho na próxima argolinha um ponto baixo aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto eu venho aqui no ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo aqui no ponto baixo faço meu leque de cinco pontos altos Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira até ali no final, até ali no final, tá? Desculpa. Aqui é assim, tá bom? Chegando aqui no final, tá? Eu dou uma laçada aqui no ponto baixo, eu vou terminar da mesma forma que eu comecei, tá? Fazendo aqui, três pontos altos, tá bom? Agora eu vou repetir a primeira carreira. Bom, esse ponto vai ser repetição, sempre essas duas carreiras, tá? Então aqui eu vou fazer as argolinhas, então aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no meio do leque, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no meio da argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, aqui no meio do leque, um ponto baixo, tá? Bom, aqui na quarta carreira, eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer o meu leque, ok? Então ele vai ser assim, dessa forma, ó. Não vai ser leque sobre leque, tá? Embaixo assim. Vai ser intercalado. Por exemplo, nessa carreira, o leque tá aqui e aqui. Então, na próxima, vou pôr ele aqui e aqui, tá? E assim por diante, tá bom? Então, essas carreiras aqui sempre vai se repetir, ok? Então, olha só como vai ficando, tá? Ele fica intercalado, ok? Então, aqui pra terminar, eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, tá? Agora eu vou repetir a primeira carreira. Então, faço aqui uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo, ok? Eu vou fazer durante 17 carreiras, ok? Durante 17 carreiras, eu vou seguir fazendo reto. Depois a gente vai fazer uns aumentos, tá bom? Então, aqui é a 17ª carreira, tá? Olha só, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques, tá? Então, aqui é a carreira número 16. Eu termino fazendo aqui a carreirinha das argolinhas, que é o 17. Eu vou mostrar pra vocês agora, só o começo e o final, porque aqui não muda, tá bom? Quando for mudar, eu venho mostrar pra vocês como fazer, logicamente, tá bom? Passo a passo. Agora a gente vai fazer os aumentos até a carreira 27, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é a carreira 18, eu faço três correntinhas e viro. Aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim com dois, contando com as três correntinhas. Três, quatro, e cinco. E aqui, eu continuo fazendo normalmente, ok? Então, aqui, pra terminar a carreira número 18, eu vou terminar da mesma forma, tá? Aqui no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos, ok? Carreira 19, um, dois, três, quatro, e cinco correntinhas, viro. Aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu sigo fazendo, normalmente, a carreirinha, né? Das argolinhas, ok? Aqui, pra terminar, eu venho aqui no meio do leque, um, dois, aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto, aqui onde tem as três correntinhas iniciais. Carreira número 20, uma correntinha, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, no próximo espaço, um ponto baixo, e aqui, no ponto baixo, eu faço meu leque. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, ok? Assim, desta forma. Então, aqui, pra terminar, eu faço cinco correntinhas, pulo duas correntinhas, correntinhas, no terceiro, aqui, eu faço um ponto baixo, ok? Carreira 21, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Aqui nessa argolinha, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou seguir fazendo, normalmente, ok? E aqui, pra terminar, eu faço uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Ok? Carreira 22, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Eu vou vir aqui, na primeira correntinha, tá? Aqui tem três correntinhas, ó. Um, dois, três. Vou vir aqui na primeira. E aqui, eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada aqui no ponto baixo, eu faço meu leque, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? Aqui, quatro e cinco. Tá bom? Então, aqui, pra terminar a carreira, eu faço um ponto baixo, tá? Faço aqui, uma, duas, três correntinhas. Conto aqui, na parte de baixo. Um, dois e três. Aqui no terceiro, termino fazendo um ponto alto, ok? Carreira 23, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui, nesse mesmo lugar, tá? Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? Então, aqui, pra terminar, eu fiz cinco correntinhas. Vou pular uma, duas correntinhas. Tá? Aqui na terceira. Eu faço um ponto baixo, uma correntinha, tá? Vou terminar fazendo no mesmo lugar aqui, meio ponto alto. Ok? Carreira 24, faço uma correntinha, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Eu faço um ponto baixo, dou uma laçada, venho aqui no ponto baixo, que tem aqui, e faço meu leque. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aqui eu faço um ponto baixo, faço cinco correntinhas, e sigo fazendo aqui o meu ponto normalmente. Então, aqui, pra terminar a carreira, eu venho aqui nesse ponto baixo, faço aqui meu leque. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Vou pegar aqui, nesse espacinho aqui, tá? E faço um ponto baixo, ok? Carreira 25, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, vou virar. Aqui no meio do leque, eu faço um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu sigo fazendo assim, a minha carreirinha das argolinhas, ok? Então, aqui, pra terminar a carreira, eu faço cinco correntinhas, tá? Vem aqui no leque, e vou terminar de fazer a carreira aqui no ponto baixo, tá? Bem nesse ponto baixo, eu faço um ponto alto, dessa forma aqui. Carreira 26, vou fazer três correntinhas, vou virar. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, então aqui eu tenho dois pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas. Três, aqui quatro, cinco, Seis pontos aqui, ok? Aqui, na argolinha, um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo normalmente, tá bom? Cinco correntinhas e um ponto baixo. E aqui no ponto baixo, eu faço o meu leque. Então, aqui pra terminar essa carreira, eu vou contar aqui embaixo. Um, dois, aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Eu vou fazer aqui um ponto alto, dois, três, quatro, aqui, cinco, e seis pontos altos, ok? Carreira 27, é a última carreira do aumento, tá? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu viro. Eu venho aqui no meio do leque, faço um ponto baixo, e agora eu sigo fazendo aqui a carreirinha, né, das argolinhas, tá bom? Normalmente. Então, aqui eu fiz cinco correntinhas, aqui no terceiro ponto alto, fiz um ponto baixo, e pra terminar, eu vou fazer aqui duas correntinhas, tá? Vou pegar aqui, ó, na correntinha inicial, tá? E aqui eu faço um ponto alto, ok? Então, antes que eu esqueça, eu vou passar as medidas, né, dessa parte aqui, tá bom? Então, aqui tem 33 centímetros, tá? Aqui, seria, né, a cava, tá? Então, é só contar aqui, ó, assim, dessa forma, tá bom? Tem mais ou menos, mais ou menos, tá? Deixa eu arrumar direito aqui, não quero... Aqui assim. Aqui tem mais ou menos, 19 centímetros. 19 centímetros, mais ou menos, tá? Não é assim, exato, ok? E dessa pontinha aqui, até aqui, tá? Bom, aqui tem... Deixa eu ver aqui. Mais ou menos, tá? É, 47 centímetros, mais ou menos, tá? Entre 46 e 47, ok? Então, no próximo vídeo, fica, né, a parte de baixo, tá bom? E eu vou fazer por partes, pra vocês, né, não se embolarem, tá bom? Então, até aqui, tá? Eu fiz a cava, tá bom? Depois, a gente vai fazer a parte do corpinho aqui, ok? Depois, a gente faz a parte da frente. E depois, o acabamento, tá bom? Então, é isso. Beijos. Até a próxima. E aí, tchau.